Ô Patrícia Piazza, você tá aí numa boa, garanto que já comeu o seu pãozinho, né? E eu quero saber se isso por acaso mudou o hábito dos consumidores, dos clientes, se eles estão deixando de comer o pão. Aposto que não. Bom dia! Oi Fernanda, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Quem é que não gosta, né, de um bom pãozinho na chapa aí logo de manhã? Eu vou te falar, olha só, dá uma olhada nisso aqui, já tá um cheiro, o Fernando acabou de sair ali da chapa, tá cheiroso demais, e apesar dos aumentos nos preços aí, ele ainda é o preferido dos clientes aqui nessa padaria, viu? Pãozinho na chapa tá saindo quase 4 reais, Fernando, um combo pãozinho aqui com café, cerca de 6,70. Quem vai contar pra gente essa dificuldade toda encontrada por conta aí dos aumentos constantes desses preços, é aqui a Cecília Roberta Fernandes, que é dona aqui dessa padaria. Cecília, um aumento de 122% nos últimos 6 anos. Vocês sentiram isso na pele? Realmente foi um aumento gradativo ali, mas que o peso já é grande hoje? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Sim, infelizmente nós sentimos esse aumento, né? O consumidor sentiu, nós, proprietários, sentimos. Mas a gente tem feito várias coisas pra tentar segurar tudo isso, né? Mas vou te confessar, não está sendo fácil. Agora, vou pedir pro João dar um giro, porque não é só o pãozinho aqui na chapa que tem a manteiga. A produção do pão mesmo, ela nem leva manteiga, né? Mas quando o cliente pede pra passar ali. Porque olha só, a variedade de produtos, tudo isso aqui tem manteiga. Qual a estratégia que vocês usam pra não encarecer tanto pro consumidor ali? Negocia com o fornecedor, como que faz? Então, a estratégia é muita, tem que fazer tipo um jogo de cintura, né? Negociar com o fornecedor, procurar matéria-prima que esteja mais em conta, né? Vai atrás de promoções. E nós não deixamos a qualidade cair. Então, nós temos que usar matéria-prima com qualidade, por isso nós vamos atrás onde tem menor preço. E o cliente dá aquela chorada, reclama, como que é? Tem que ouvir também, né? Sim, nós estamos aqui sempre aptos a explicar pro cliente o que está acontecendo, né? E o cliente está ciente do aumento. O aumento não é só aqui na nossa panificadora, é no contexto geral. Agora, dê uma olhada ali no preço da manteiga, viu, Fernanda? De 200 gramas, tá custando até quase 13 reais. Então, pra quem vai levar pra casa, pesa bastante também no bolso. Dados de uma pesquisa, olha só a pesquisa. Agora, esse não foi o único produto que aumentou, né, Cecília? Teve mais coisa aí, o que mais está pesando hoje? Sim, nossa matéria-prima em geral, teve um aumento, né? O ovo, o leite, a farinha. Farinha nem se fala, a farinha subiu demais mesmo. Nós estamos tendo que comprar em alta quantidade, fazer o estoque. Na verdade, hoje eu estou fazendo o estoque de quase toda a matéria-prima. Farinha, inclusive, que é importada muitas vezes, né? É, e nós não podemos ficar sem essa farinha que nós usamos, que é a farinha de qualidade, pro produto chegar na mesa do nosso cliente com qualidade. Então, nós não abaixamos a nossa qualidade devido ao preço. Maravilha, olha só, a Cecília falou aqui dos lácteos, né, do produto, do leite, né, que teve aumento também. Teve aumento, olha só, de cerca de 59%, Fernanda, bem abaixo da manteiga, que chegou a 122%. E esse valor de 122% está bem acima da inflação, viu? 2,5 vezes mais, além aí da inflação. Fernanda, a Fernanda tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Fernanda. Não, na verdade, eu queria era reforçar isso, que está tudo caro demais. E a gente, às vezes, não faz conta do pãozinho, os centavos que aumentaram ali no pãozinho, dos centavos que aumentaram no cafezinho, do que aumentou na manteiga, do que aumentou na gasolina. A gente não percebe nos itens, mas a gente percebe no orçamento, que no orçamento não está cabendo. Agora, o seu momento ostentação, Patrícia. Eu estava aguardando por isso aqui, você vai dar uma mordidinha e vai fazer aquele barulhinho creque aqui, para a gente ouvir em casa. Para poder fazer essa degustação. Olha o tanto que está bonito. Está, Delícia. Olha o creque, olha o creque que eu queria. Eu estava esperando isso. Maravilhoso, Fernanda, tudo que eu queria. Não é? Está vendo? Eu estava esperando, viu? Um começo de jornal difícil, mas eu estava esperando para te dar bom dia. Bom dia. Abre a janela de casa para ver o sol que está aí. Come o seu pãozinho quentinho. Comece o dia de um jeito leve.